Oi gente, estamos dando início a mais um vlog aqui no canal e hoje finalmente eu vou atualizar vocês sobre o cantinho Aperazana. Tô aqui no meu quarto e aqui tá uma bagunça porque eu acredito que toda transição ela é uma bagunça. Então a gente tá nessa transição de organizar o quarto aqui, né, de organizar lá a sala. Tem sapato no chão porque a gente tá esperando tirar a iluminação daqui, levar pro cantinho pra colocar as sapateiras aqui. Esse móvel também vai pra lá e tem uns recebidos aqui. Isso aqui no caso é uma bagunça que eu preciso guardar, né? E hoje é dia 11 de dezembro, hoje é segunda-feira e eu fiquei uma semana viajando. Então assim, eu tô doida querendo organizar as coisas logo lá, sabe? Porque enquanto eu tava viajando chegaram vários móveis que eu pedi pela internet. Então a gente vai lá agora, nesse momento. O rapaz já foi lá montar os móveis, então eu tô doida pra ver como que vai ficar. Não sei se a gente vai organizar as coisas em cada lugar hoje. Alguns papéis de paredes já chegaram, né, alguns adesivos de paredes, mas eu só vou mostrar diitinho pra vocês depois. E é isso, vou levar vocês junto comigo, então vamos lá. E é isso, vou levar vocês aqui. E é isso, vou levar vocês aqui. E é isso, vou levar vocês aqui. E aí, né, a gente não, o rapaz que tava lá, ele montou, aí a gente foi lá ver tudo, filmei tudo pra vocês. E ver esses móveis prontos já me deixou super animada, porque já deu pra ter mais uma noção de como que vai ficar as coisas lá, sabe? Gente, sério, eu fiquei tão feliz, tão empolgada, porque realmente tá ficando muito melhor do que um dia eu sonhei, do que um dia eu imaginei, sabe? Então eu tô realmente muito feliz. Amanhã, segunda, a gente vai lá de manhã pra eu levar umas coisas pra lá. Que nada mais é do que algumas coisas de decoração. E eu já vou separar agora tudo junto com vocês, então vamos lá. Minha mãe separou essa caixa aqui pra mim, que ela tem rodinhas e tal pra eu ir colocando as coisas aqui. Ah, eu já coloquei uma coisa aqui, é só uma caixinha, umas cartinhas que eu ganhei de vocês nos últimos encontrinhos que eu fiz. E aí eu vou levar pra guardar lá, que eu tenho uma pastinha que eu guardo tudo, e essa pasta já tá lá, então eu já deixei aqui separado. Eu acabei de tirar esse quadrinho daqui da porta do nosso quarto, agora eu vou mostrar rápido. Mostrei aqui rápido, até mesmo porque não tá tão organizado, e depois eu vou mostrar como que ficou aqui em casa pra vocês, sabe? Pra atualizar vocês também, né? Que vocês devem estar meio perdidos, o que que aconteceu. Bom, esse quadrinho aqui, eu nem sei onde que eu vou colocar ele lá, talvez em cima da mesa ou pendurar em algum lugar. Porque assim, eu não tava pensando de levar, só que eu tava olhando aqui e eu falei, não, gente, ele não tem que ficar aqui, o cantinho não tá aqui mais, o cantinho tá lá, então vou levar pra lá. Outra coisa que eu vou levar também é esse quadro, a Nádia, a Nadica de Nádia, que me deu ele, porque essa daqui é a capa da revista, do TCC dela. E eu fiquei muito feliz, fiquei, assim, muito lisonjeada mesmo de estar participando, né? Foi nota 10, gente, arrasamos. E ela falou sobre várias coisas, e um dos temas foi trabalhando na internet, blogueiras contam o que é preciso pra empreender. E aí teve uma matéria super legal dentro dessa revista. Enfim, aí eu quero levar lá pra colocar em algum lugar, porque eu acho que é muito importante, né? Fiquei super feliz. Outra coisa que eu já tô super empolgada pra levar pra lá é esse cacto que eu ganhei da Filó, uma loja daqui de Nádia, eu mostrei pra vocês nos stories, deixa eu acender ele aqui. Ah, aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ele acende, gente, olhem que coisa mais fofa. Vou usar pra gravar vídeo, pra deixar de fundo. Muito obrigada, Filó, vocês arrasam, amei demais. Vocês viram que lá no cantinho tem um arara, a ideia é deixar lá as roupas que eu for usar no dia, se eu for fazer algum vídeo de look e tal. Só que, por enquanto, como não tem nada ainda, a ideia também era colocar umas jaquetas dessas aqui bem brilhosas que eu tenho, porque eu acho que elas são minha cara, a cara do Apenas Ana, e eu acho que ia ficar bem bonito, assim, estilo camarim mesmo. Então eu vou ver se eu separo algumas aqui, que aí depois, quando eu precisar pra usar mesmo, sei lá, se eu for usar em alguma ocasião, eu pego lá, enfim. Mas vou separar aqui junto com vocês. Algumas coisas aqui, mas eu tô com medo de ficar muito rosa, porque tem rosa aqui, rosa aqui, rosa ali. Mas vamos ver, a hora que chegar lá a gente vê se não vai ficar muita coisa. Mas até mesmo porque lá tá muito clean, muito claro, assim, muito branco. Então, acho que cores vai ficar legal. Aí eu peguei essa daqui metalizada, essa daqui que é de paetê preto, essa aqui rosa. Essas três são da Whatever, e essa daqui é da Zara. Aí o que eu fiz? Eu separei essa botinha branca, porque eu queria colocar, assim, embaixo da arara, sabe? É, ela é uma bota linda, mas assim, eu não uso muito aqui em Unaí, porque aqui é muito quente, não dá pra ficar usando bota sempre. Então acaba que não é aquele sapato muito usável, então acho que fica legal de colocar lá, assim, mais pra não enfeitar. Porque óbvio que eu vou usar ela, né, já usei ela. Mas assim, quando eu precisar, eu vou lá e pego. Mas eu amei, acho que vai ficar bonitinho colocar tudo lá. Aí eu queria um vestido também, que é só jaqueta também, acho que fica meio estranho. Daí eu quis colocar esse vestido, que foi o que eu usei no casamento da Vandressa, de Daminha. E aí vamos ver se vai ficar legal lá, né? Eu separei aqui, mas chegando lá a gente vê se vai dar certo isso mesmo. Uma coisa que eu quero muito levar pra lá logo é a iluminação, né? As iluminações que eu uso pra gravar, porque nesse espaço onde elas estão aqui, a gente vai montar a nossa sapateira. Então a gente tá doida querendo montar essa sapateira, mas não tira essas luzes daqui. E aí eu queria muito levar pra lá e amanhã eu tenho que gravar um vídeo também. Eu tava pensando de gravar aqui em casa. Aí depois eu pensei em gravar lá, depois eu pensei em gravar aqui, depois eu pensei em gravar lá. Agora eu tô pensando em gravar lá mesmo. Agora realmente eu preciso levar, né? Então acho que eu vou diminuir o tripé e tal, pra eu não ocupar tanto espaço pra gente levar pra lá. Vamos ver aqui como vai dar. Pronto, eu desmontei pouca coisa. Eu só tirei o tripé aqui. Eu também não quero desmontar muito, senão chegar lá vai ficar muito difícil de montar tudo de novo. Ah, uma coisa que eu quero levar pra lá é esse fone. Que quem assistiu o vlog em São Paulo com a Vandressa, com a Stephanie, com as meninas, a gente comprou esse fone lá, né? Eu e a Vandressa, a gente tava se achando, compramos esse fone, achando que era coisa boa. Aí assim que a gente terminou de gravar o vídeo, que a gente falou, ah, vamos ver como que é esse fone. Ele não encaixa direito na cabeça. A hora que coloca ele, aqui até parece que tá de boa, mas tipo, não encaixa no ouvido assim. Parece uma coisa que você tá forçando a barra e não dá certo, sabe? Aí a gente ficou meio decepcionado, não foi aquela coisa assim que, nossa, valeu a pena. Não rolou muito não. Aí eu acho que eu vou levar ele pelo menos pra deixar lá de enfeite, assim, perto da mesa. Porque esse rose gold aqui combina com as coisinhas que já tem lá. Pelo menos de enfeite, talvez ele pode servir. Pelo menos de enfeite, talvez ele pode servir. Pelo menos de enfeite, talvez ele pode servir. Outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre esse painel aqui de aramado. Muita gente perguntou como que a gente fez e a gente só pegou, comprou esse painel aqui. Ele era bem grandão, então a gente partiu ele em três partes. E aí a gente pintou com essa tinta dourada, né, rose gold. E aí ficou assim, bem bonito. Agora falta só esperar colocar o adesivo de parede pra realmente pendurar ele assim na parede. Mas eu amei. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês são os tapetes maravilhosos. Os tapetes são lá da Casa Moura, uma loja daqui de Nair. Não só daqui, né, tem ela em outros lugares também. Mas que é uma super parceira e que eu fiquei super feliz de ter feito essa parceria com eles dos tapetes. Porque são lindos e deu um tchan aqui assim, sabe? Como não mudou o piso, né, eu tô até gostando muito do piso agora, por sinal. Ficou legal colocar os tapetes e eu vou mostrar melhor pra vocês. Aqui, ó, perto da Arara, a gente colocou esse tapete aqui, ele é um pouco menor. E esse aqui, grandão, perto do sofá. Eles são bem macinhos, uma cor cinza, que eu achei que ia dar super certo aqui. Então, muito obrigada, Casa Moura, pela parceria, né? Eu amei esse tapete, sério. Olha só como tá lindo. Nossa, gostei de Nair. Então foi esse o vlog de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Como vocês viram, já chegou bastante coisa aqui. Já deu uma mudada em algumas coisas, assim, tapete, já tem... Já dá pra ver mais como que vai ficar. E eu tô muito empolgada. Eu já tô achando aqui muito lindo. E agora faltam alguns outros detalhes, né? Os adesivos de parede, penteadeira, faltam algumas coisas assim. Mas eu queria muito que tudo ficasse pronto em janeiro, sabe? Então vou tentar correr e agilizar pra que dê tudo certo. E como eu falei pra vocês, assim que tudo ficasse pronto, Eu queria muito inaugurar aqui, fazendo um ano todo dia. Então se vocês gostam dessa ideia, me contem aqui nos comentários. Cliquei muito aqui em gostei nesse vídeo pra eu saber. E é isso. Um beijo. Muito obrigada por tudo. E tchau! 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 Tchau!